Na Polónia, os protestos anti-governo entraram este domingo no terceiro dia consecutivo. A tensão política entre o Partido Conservador, Lei e Justiça no poder e a oposição pró-europeia ficou ainda mais acirrada com o plano governamental de restringir o acesso dos jornalistas ao Parlamento. Milhares de polacos juntaram-se em Varsóvia frente ao Tribunal Constitucional para agradecer ao seu juiz-presidente Andrei Japlinski por se ter oposto a alterações que, segundo a oposição, são contra o Estado de Direito. As manifestações aconteceram enquanto o presidente Andrei Duda se reunia separadamente com líderes da oposição para ajudar a resolver a crise política. Entretanto, centenas de simpatizantes do líder do Lei e Justiça, Jaroslav Kaczynski, reuniram-se em frente do Palácio Presidencial em Varsóvia para manifestar apoio ao governo e tentar condicionar uma possível decisão do presidente.